Hoje nós vamos conferir o nosso teste triplo, os jogos de hoje já estão na tela aí, é o High School 101, é um jogo de simulação de colegial e como o nome já diz e a descrição que eu acabei de dar, esperem valentões, esperem nerds, esperem meninas populares, esperem professores chatos, matérias mais chatas ainda vamos ver, vamos ver como é que o jogo é, eu não tive a oportunidade ainda de testar ele, pode ser que ele seja bom, pode ser que ele seja ruim, por isso que o nome do quadro é teste triplo Gostei da giradinha, sutil, primeira coisa que eu estou gostando já desse jogo, o volume não está alto não está alto, pelo menos não parece não, está alto sim, a música dele está baixa, mas o áudio geral está alto Epic High School, nossa, o visual dele é muito tosco, é muito tosco, muito tosco, olha essas texturas gente, tomara que seja um bom jogo Exame day to day, teachers will be whacked with a stick, you must pass by any means necessary, search for answers Ok Share them, tem que procurar as respostas, compartilhá-las Em mais de uma maneira possível Use ferramentas de distração, tente não ser pego Boa sorte Este jogo não promove trapaças durante exames, ok Imagina, né, não promove Ó, ele já virou a câmera aqui, botão do meio Nossa, ele está veloz, ele está em 60 quadros por segundo, estou impressionado O que eu tenho que fazer? Raise hands and needs answer to be performed Search Procura, procura, procura enquanto ele está ali distraindo, cara, vai lá Procura, 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 procura Aí, show de bola Ele já tem a resposta Agora eu vou Vai lá de novo Chama, moleque, isso aqui me lembra a época da sétima série, era assim Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Fala pra ele, fala pra ele, fala pra ele O cara do lado, o cara do lado Show de bola, show de bola Tem uma área de ação, né O cara vem com um porrete na mão, cara Como assim? Trapaceiros vão ser trauletados com um pedaço de pau Peraí, vamos lá Fala Fala pra ele Não, 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 não Peraí, vamos ver Vai dar tempo, deu tempo, deu tempo Show de bola Fala pra ele Que vacilo, cara Agora eu vou mandar um paper airplane pra lá Mas peraí Raise your hand Ai, o gordinho que ajudou todo mundo Ficou sem a resposta Cuidado, véio Cara O cara ajudou todo mundo E foi o último O cara não deu tempo Cuidado dele Muito bom Minimum wage job vai ganhar o emprego de salário mínimo Hashtag emprego de salário mínimo Caraca Gente, esse jogo Eu vou ter que dar um dinheiro pra esse cara Eu vou ter que dar um dinheiro pra esse cara Eu dei um dólar só Porque, né Eu sempre faço assim Eu sempre pago alguma coisa Se o jogo tem a opção de como você De pagar e tal É... Por doação Eu dou um dólar porque eu não sei o que que eu vou Me esbarrar, óbvio, né Mas os caras estão com a ideia certa Eles estão no caminho certo O jogo é engraçado E é bem bolado Se eles trouxerem mecânicas adicionais Isso que eu joguei é a primeira fase A primeira fase A primeira impressão é que fica, né Por isso que esse canal é de first impressions Caramba, cara Ele troca a posição dos estudantes Porra, maneiro Maneiro Já curti Quem é o cara que vai procurar a resposta? Tem um cara que tem um celular Ah, são esses dois aqui Eles estão com a certa Então, raise a hand Procura Ah, não Fiz merda Fiz merda Fiz merda Pega banana Lava o banana De novo, de novo, de novo Eu fui querer dar uma esperta Só um cara Que cheguei de beleza Dá outro raise a hand aqui Eu falo pra ele Rápido Não, não vai dar tempo Dá tempo sim Se ele começar a andar pra cá Eu dou um Opa, raise a hand Essas quatro pessoas aqui tem Agora a resposta Pronto, acabou Agora Eu preciso Vamos lá, lá, lá Tá muito longe Esses aqui, cara Vai pegar ele Ah, esse aqui tem paper plane Esse aqui tem um aviãozinho Vou mandar ele lá Pra aquele cara lá na frente Então, eu não posso dar mais raise a hand Com esse Eu posso dar raise a hand Com esse aqui Não vale a pena Vamos mandar o avião lá Em aquela direção Rápido, rápido Ui, ele viu Puto A galera tá A galera tá indo Tô curtindo essa cola aqui Isso aqui tá dando certo Continua andando assim Tietchan Tietchan Continua andando assim Tietchan Quando ele voltar de novo Vamos fazer Quem tem aviãozinho Pra lá Vai Ui, o aviãozinho passou direto Em game view Hum, delícia É... Raise a hand lá na frente Whisper pra trás Não, foi todo mundo Foi todo mundo, meu irmão O que que é isso? Perfect Faltando 17 segundos Best cheater ever Proud of yourself Melhor Melhor Trapaceiro de todos Você está orgulhoso de ser Lógico Perfect Não, não Não, não Ele vai vir Uh, não viu Não viu Não viu Não sei como Mas não viu Aí Uh, meu Deus Pegou o cara Ah, mais um, cara Acabou Acabou o tempo Caraca Nossa, três vezes Deixa eu ver Vamos conferir O Classroom Aquatic Aqui só pra gente O primeiro jogo de desigualdade É a mesma parada, né? É a mesma parada Só que você ainda tem que responder à mão As perguntas pelo que eu tô vendo É porque aqui, no caso Eu acho que você é um, dois golfinhos, né? Tanto que esse azulzinho aqui E os outros são todos cinzas Acho que você só joga o papel de um golfinho E ali, no High School Ono Ono Você tem que fazer todo mundo da sala passar Que foi o que eu falei Que me lembra Me lembra a sétima série Me lembra a sétima série Todos unidos Como se fosse uma grande hive mind Fazendo a prova Eu vou botar na minha lista de desejos Pra poder conferir No futuro Debaixo d'água Esse foi o High School Ono Ono Mais uma vez Vocês podem pegar o jogo De graça Se você quiser Se você quiser ajudar o developer Também você pode Vou colocar o link aqui No chat do Twitch pra galera E vou colocar o link No chat do YouTube Pra galera do YouTube Você que é do YouTube Você pega lá Tá?